Feliz ano novo Eu sou poeta e não aprendi amor Que quisesse parar de chover Nos primeiros derrubos sós Vai ter a cor de madrugada Você é dois É a estrela e doar Vai diante só É a cor de madrugada Você é sim E nunca meu não Chegava que É a estrela e doar Música